Jesus vai usar um modelo de oração E ele, com suas próprias palavras, nos mostra que quando nós formos orar, nós temos que ir a ver o meu Muitas pessoas se repetem naquela oração E ao meu primeiro, eu não estou fazendo nada mais do que eu quero dizer Daqueles que com esses versículos, a partir do versículo, a partir do versículo, o modelo para os corações Mas aqui no versículo 6, Jesus nos ensina como orar Mais do que isso, Jesus nos ensina quem é este Deus Jesus nos dá mais uma informação de quem é esta pessoa A quem nós que cremos no seu filho Jesus Dirigimos as nossas preces, as nossas orações e as nossas pensões Ele mais uma vez nos revela Ou quer nos revelar quem é esta pessoa E o engraçado é que muitas pessoas acreditam que a Bíblia Ela tem o propósito de afirmar a existência de Deus E as pessoas pensam que a Bíblia foi escrita para dizer que Deus existe Mas quando nós lemos a Bíblia e entendemos o que ela quer dizer A Bíblia não veio, nem foi escrita para dizer que Deus existe A propósito, no momento em que a Bíblia foi escrita O mundo já havia sido habitado por muitos deuses Já existia uma grande quantidade de deuses no meio do povo O que mais havia era um Deus Portanto a Bíblia não se propõe a aprovar a existência de Deus A Bíblia sim vem dizer E vem colocar de uma forma muito objetiva E muito sucinta De que Deus não somente existe Mas Ele é o único Deus Que além de Ele, não há outro Deus Esta é a grande herança da tradição de Abraão Esta é a grande herança dos judeus Esta é a grande herança do povo de Israel Porque quando o povo de Israel Começa a escrever esta palavra Que nós hoje a temos como palavra de Deus O que ela quer dizer é que Deus é um só E que além dEle, não há outro Deus é único Isso é o que? O monoteísmo A existência de um só Deus Portanto, se você acredita em Deus E se você acredita que o seu Deus é o mais poderoso de todos Isso é o monoteísmo Você crê na existência de vários deuses Mas o seu Deus é o mais poderoso Mas não é isso que a Bíblia se propõe a dizer Não foi para isso que a Bíblia foi escrita A Bíblia foi escrita para dizer para mim Para você e para toda a humanidade Que Deus é um só Ele é o criador de todas as coisas Por Ele e através dEle todas as coisas foram feitas E sem Ele, nada do que foi feito poderia ser feito Deus é o único É a razão pela qual essa palavra é o Senhor Outra razão da Bíblia ter sido escrita É que Deus, este único Deus Quer se revelar Ele diz, olha Eu sou Deus Eu sou aquele que fez os céus A Béblia que eu quero criar nela Debaixo dela Acima dela E eu sou assim Eu sou esse Deus Este é o meu caráter É assim que eu me porto É assim que eu ajo Esta é a minha forma de ser E Deus vem se revelando Através desta palavra Nós somos A Bíblia levou dois mil anos para ser escrito Entre Moisés Que teoricamente escreveu o Pentateu Ou seja, Gênesis, Levíticos, Êxodo, Números, Deuteronômios Até João O acóstomo João na ilha de Pátimos Quando ele escreve a revelação que Deus lhe dá Chamada Apocalipse Pátimos e aí no intervalo de dois mil anos E a teologia Os teólogos vão dizer E vão chamar este tempo Em que a Bíblia foi escrita De revelação progressiva Deus vai se revelando progressivamente Durante dois mil anos Quem é ele? Como é ele? Quem é esta pessoa? Qual é o seu caráter? Qual é a forma de que ele vê o mundo? Como é o seu jeito de ser? O que é que você deve fazer para chegar até ele? E progressivamente E progressivamente Deus vai se revelando Com o povo E ele começa em Abraão Lá no capítulo 12 de Gênesis Ele chama Abraão Para que? Para que? Para que? Para que? Para que? Para que? Portanto, vamos lá no capítulo 12 de Gênesis É muito engraçado Como é que o homem começa a perceber Perceber a existência de outros deuses Ele intui a existência de um ser maior Ele intui a existência de algo que ele desconhece E é algo que pode destruir a sua vida Destruir as obras das suas mãos Por exemplo Há três, dois, quatro mil anos atrás Um homem está lá na sua casa Ou no lugar onde ele vive E de repente ele ouve um barulho tremendo Um trovão E ele fala Puxa, minha de onde é que está vindo esse barulho? Que barulho é esse? Ele ora no céu e diz Vem lá de cima E de repente Junto com aquele trovão Começa a aparecer aqui em âmbulos E de repente caem raios E os raios caem sobre uma árvore Caem sobre um animal Caem caem sobre um homem E destrói Ele falou O que é isso? Não é possível Existe alguém além de mim em cima? Existe um Deus Chamado trovão? Existe um Deus chamado raio? Existe um Deus chamado churro? Existe um Deus chamado sol? Existe um Deus chamado terra? E esse Deus é mais poderoso do que eu? E esse Deus não é ideal de estar sendo sempre por mim? Porque eu pego a semente Eu lavo a terra Eu lanço a semente na terra Eu cultivo Eu vou no poço Eu rego A planta cresce E na hora de dar tudo De repente a chuva cai E emuda toda a minha plantação E eu não consigo poder nada É estranho porque eu tenho todo esse meu trabalho E de repente o céu se fecha O céu se fecha e a água não cai Sobre a minha plantação E o fruto não tem O Deus da chuva não deve estar satisfeito O Deus do sol não deve estar satisfeito comigo O Deus do trovão não deve estar satisfeito comigo Porque eu tive aqui o meu gato E de repente caiu um raio dos céus E consumiu com o meu miser Consumiu com os meus animais A existência de algo que ele não conhecia A existência de algo que era mais curioso que ele A existência de algo que ele não poderia controlar Não sabia como controlar E ele pensou e ele disse Deus E assim as coisas foram acontecendo Mas existe uma rádio Nós sabemos que se nós tivermos uma rádio Para segurar o mar em cima Vai fazer a carne para ir para a terra Não vai matar nenhum animal Não vai destruir o mar Não vai matar nenhum ser humano Mas ainda hoje Em alguns lugares mais luchas Os lugares não existem para a rádio Essas coisas acontecem Mas a ciência É o conhecimento Nos mostra Que não é o Deus do cará 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 Não faz isso Mas essa é a cabeça O que o homem tem no ar Não faz isso Nós temos um exemplo lá Quando o irmão da última Ele entra do barco De repente Ele faz o barco Uma grande grande cidade E o povo Que desesperado Ele diz Não é possível O que é que está acontecendo Os deuses estão mirados Contra nós O povo vai dizer Gente Os deuses estão mirados Contra nós E ele reúne o povo E diz Olha qual é o teu Deus O meu Deus é o Deus do céu E qual é o teu Deus O Deus da terra O seu O meu é o do trombão Não O meu é o Deus do raio Não O meu é o Deus da terra E como é que você está com o seu Deus Você está de emoção Você não está devendo nada para ele Você não tem seus sacrifícios para ele Você já pagou os seus mortos Hoje está bem Está tudo bem Está tudo bem Não é possível O Deus deve estar furioso Existe mais alguém neste caminho Ah tem um homem que está lá embaixo Que está contigo Eles foram lá embaixo Pegaram E falaram Jornal da porta Vem cá Qual que é o seu Deus É o do raio É o do trombão É o da terra É o da chuva Não Meu Deus Não tem um Deus O meu Deus É o que está sobre todos os seres Meu Deus é aquele que guiou Todas essas coisas O meu Deus É o Deus todo poderoso Ele não só é o Deus todo poderoso Ele é o único Deus E aí Como é que você está com esse Deus Ah eu não estou nem com ele não Ele me mandou a linda Para outro lugar Foi uma vez diferente Eu tomei de novo com ele Ele é completo O povo lá no pós O sal do povo O pós interno Então Acabou a linda O povo nasceu a mão O Jonas E mandou o Jonas Lá dentro do mar Enquanto o Jonas Vai lançar O mar A pesada Sim O mundo está acostumado Com isso O mundo está acostumado Com Deus 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 O mundo está acostumado Com Deus E os ídolos São assim Os ídolos Eles requerem o que? Eles requerem sacrifícios Os ídolos Eles impõem medo Os ídolos Eles impõem Sobre nós Uma certidão Uma escravidão Mas o nosso Deus O Deus da pica O único Deus O Deus Pai de Jesus Ele não requer De vocês sacrifícios Muito pelo contrário Ele ofereceu O seu único filho Para mostrar Que sacrifício Em favor de nós O nosso Deus Ele não trata conosco Através de medo Nos intimidando Não O nosso Deus É amor Amor